Boa tarde a todos e a todas, havendo um número legal sob a proteção de Deus, iniciando o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Ratinho, a ata reflete com exatidão o ocorrido na docentésima segunda sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 40 minutos, encerrou-se às 17 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador escrito, o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, em exercício, deputado Ratinho, Senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma remota e presencial, senhoras e senhores, eu, ontem, no expediente final, fiz questão de assinalar e comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional a cobrança de alíquotas de ICMS em energia e telecomunicações superiores à alíquota média dominante em cada unidade da federação. Evidentemente, esta decisão tem força e caráter geral. Vale para todos os estados e foi uma ação direta em constitucionalidade movida por um ente privado no estado de Santa Catarina contra o governo de Santa Catarina. esta decisão e disse eu que ia tentar estimá-la leva ao estado do Rio de Janeiro perder anualmente 900 mil reais quase um bilhão de reais de fundo estadual de combate à pobreza e um bilhão e quatrocentos aproximadamente de ICMS. este valor de 2021 trazido até o final deste ano já que o ano não fechou vai dar uma perda total de 2 bilhões e 600 aproximadamente por ano. É uma perda bastante significativa. É claro que os estados brasileiros através das suas procuradorias vão entrar no Supremo com embargos declaratórios para que esses efeitos sejam modulados. isto é para que se decida lá no Supremo quando será a vigência desta decisão. Evidencia-se que não dá mais para ser em 2021 e nem para um pouco em 2022. Em 2021 porque o exercício financeiro acaba daqui aproximadamente 37 dias. Hoje é dia 24 de novembro. Estamos 25 de novembro, 26 de novembro, praticamente fechando o orçamento de 2021. E o orçamento de 2022 em todas as unidades federativas foram encaminhados para os parlamentos até 30 de setembro passado. Alguns já foram aprovados e outros estão em fase final de aprovação, como o do Estado do Rio de Janeiro. Já veio a pauta, foi discutido, não só a LOA, mas como também a revisão do plano plurianual. já foi aprovado na comissão de orçamento, recebeu prazo para as emendas. Não sei quantas emendas tem, mas possivelmente pela prática anual cerca de 2.500 emendas. Essas emendas estão sendo analisadas pela comissão de orçamento e possivelmente em uma semana teremos reunião da comissão de orçamento para discutir e votar o parecer sobre as emendas para que posteriormente venha a plenário. É esperado que até o dia 17 de dezembro, que imagino que seja um dos últimos dias que a Assembleia vai se reunir esse ano, tenhamos o orçamento de 2022 aprovado. Então, por via de consequência, não há como subtrair receitas nesse momento. esta modulação, no meu entendimento, talvez possa vir a ocorrer no primeiro ano após a revisão do plano plurianual. O plano plurianual dura quatro anos e sempre é feito no primeiro ano de um governo que entra para valer para o segundo ano para garantir no governo o seguinte um ano de prosseguimento das mesmas metas. Então, ouso dizer que, possivelmente, tudo isso estará em vigor no ano de 2024. Quando eu falo ano que vem, 2023, 2024, tudo isso estaria dentro do prazo do regime de recuperação fiscal. Caso o Estado do Rio de Janeiro, e isso será decidido nos próximos 30 dias, confirme a sua presença no regime. Porque o regime de recuperação fiscal é para durar nove anos. Ora, então, justo nesse momento que você discute ingresso no regime, você também já vai discutir que sa em 2023, que sa em 2024, perda de receita determinada por decisão do Supremo na ordem de 2,6 bilhões de reais. E, fechando essa questão, deputado Valdeck Carneiro, como sabe vossa excelência, fizemos uma audiência pública, hoje, sobre teto de gastos, bastante representativa, com a presença de ilustres representantes de todos os poderes. Além do secretário de Fazenda, o subsecretário de Planejamento, tivemos a presença dos representantes do TCE, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, e com muito mais de um, dois, três representantes. E, ao longo dessa discussão, para sintetizar, o que se firmou questão, deputado Valdeck, e está encontrando resistências no Tesouro Nacional, é um conceito básico de economia. Não pode estar dentro do teto de gastos os investimentos, porque investimento é sinônimo de desenvolvimento, e desenvolvimento é sinônimo de aumento de arrecadação. Se queremos o equilíbrio da conta pública, evidentemente, temos que pensar em suas duas faces, a despesa e a receita. até porque no orçamento público, você fixa a despesa e estima a receita. Mas a ótica do Tesouro Nacional é exatamente achar que isto aqui não é uma república federativa, que isto aqui é uma república unitária, e querer impor às unidades federativas o que ela deve ou não deve fazer. E o teto de gastos vive uma contradição básica. Criado pela União, através de emenda constitucional, agora a própria União quer se livrar dele, porque não consegue ficar sob as amarras do que ela mesmo criou. Então, esse debate foi bastante profícuo, mas ficando essa questão para mim absolutamente clara, e que tem apoio, no meu entendimento, da grande maioria das pessoas que conseguem pensar o orçamento público dentro de um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social. Investir é desenvolver, desenvolver é melhorar a arrecadação, melhorando a arrecadação, volta-se a investir e também melhora-se a qualidade do serviço público. E, para isso, tem que ser, tem que ter respeito e se valorizar o servidor público, que é a base das políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Valdeque Carneiro, para assumir a presidência desta casa. Boa tarde a todos e todas. O próximo orador inscrito é o deputado Giovanni Ratinho. vossa excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental. Boa tarde, presidente, em exercício, Valdeque Carneiro, funcionários que, de fato, fazem essa casa funcionar e meus pares. Presidente, o motivo de pedir hoje, para fazer uso aqui desta honrosa tribuna, é que eu recebi diversos relatos de policiais militares me pedindo por ser membro da Comissão de Segurança Alimentar aqui na Alerj, para fazer fiscalizações em alguns batalhões do nosso estado, da Polícia Militar. Tais denúncias que eles me pedem essa fiscalização, é para analisar a alimentação de certos policiais. Por quê? Segundo os relatos desses policiais que me procuraram e me mandaram até mesmo um e-mail, é que muitos estão ficando obesos, muitos diabéticos, muitos tendo diversos tipos de doença por não ter uma alimentação saudável, supostamente, que eu não posso afirmar isso hoje aqui, porque não fiz ainda as fiscalizações. Mas, na mesma hora, eu fiz contato com a Comissão de Segurança Alimentar, através do deputado estadual Charles Batista, que é o presidente dessa comissão, pedindo que intensificasse esta fiscalização. E o que eu tenho a falar aqui, esses policiais, se é que for confirmado uma péssima alimentação nos quartéis, eu vejo que precisam ter acompanhamento de um nutricionista para saber o balanceamento, ter opção de cardápio, porque o policial, quando ele fica adoentado, quem perde é a população, porque vai ter menos um policial nas ruas, combatendo a criminalidade, porque ele tem que se licenciar, e aí a gente perde esse policial nas ruas, fazendo segurança. E vou mais além, gente, eu sei que essa questão do rancho já vem se alastrando ao longo de bastante tempo, essa queixa de diversos policiais. Sabemos que o policial, ele está nas ruas, e na hora que é sua hora de jantar, ou até mesmo almoçar, ele tem que regressar para o quartel de origem, e ali nós perdemos uma guarnição, ou várias na questão da segurança pública, porque ao regressar, eles tiram uma hora de almoço, aproximadamente, e aí fica desguarnecida as ruas do nosso Estado. Sem contar que ali está onerando a folha do Estado, é combustível, gastando, é a viatura tendo desgaste de pneu, motor, infracionando a folha do nosso Estado. E eu ontem, indo embora, quando recebi uma ligação de um policial militar, que também se queixou, eu comecei a fazer uma matemática por baixo, indo embora na via expressa linha vermelha. Nós temos cerca de 41 BPMs em nosso Estado. Tem aqueles menores e os maiores, mas eu vou fazer uma matemática aqui muito rápida. Cada batalhão tem, em média, 20 policiais no rancho, 10 num turno e 10 no outro turno. se 41 batalhões em média tem 20 policiais, tem batalhões maiores que tem mais policiais. Fica cerca de 800 policiais trabalhando internamente, praticamente o efetivo de dois batalhões. Então, eu quero dizer para esses policiais, estou aqui passando o meu parecer, que vamos propor uma audiência pública e eu vou fazer essas fiscalizações para constatar de perto se existe realmente esse descaso na alimentação dos nossos policiais. Se embora eu conheça o coração do nosso governador Cláudio Castro e ele sempre fica do lado das praças, se for constatado através das nossas fiscalizações, através das audiências públicas, eu vou pedir o fim do rancho, tendo em vista que diversos policiais já almoçam e deixam de regressar ao quartel. Então, eu quero deixar aqui o meu relato e dizer que estou com vocês. a polícia militar, eu sempre digo que é a melhor polícia do Brasil e precisa ser respeitada. E eu sei que o governador Cláudio Castro valoriza a tropa e respeita todas as instituições de segurança. Grande abraço e que Deus abençoe a vida de todos nós. Obrigado, deputado Giovanni Ratinho. Peço ao deputado Luiz Paulo que assuma a condição dos trabalhos para que eu possa usar a palavra como orador inscrito. Ok, vossa excelência deputado Valdeque Carneiro dispõe de 10 minutos. Obrigado. senhor presidente, deputado Giovanni Ratinho, senhor deputado Luiz Paulo, senhoras e senhores deputados que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Assumo a tribuna neste expediente inicial para tratar dos fatos que ocorreram no último final de semana no município de São Gonçalo, na comunidade conhecida como Salgueiro, particularmente na localidade da Palmeiras. Eu estive no sábado participando de várias agendas alusivas ao Dia da Consciência Negra. Nós estivemos no Rio, em Duque de Caxias, em Terói, várias agendas importantes, a Marcha das Periferias, que partiu ali do Viaduto de Madureira, o Viva Zumbi em Niterói, 13ª edição, grande evento que começou com uma marcha também, partindo ali do centro de Niterói até a estátua de zumbi na entrada do campo do Graguatá, na UF, a lavagem e o ato e, enfim, em todas as celebrações em torno do busto de zumbi ali no centro do Rio, na Presidente Vargas, o Quilombo do Grotão no Engenho do Mato, enfim, o lançamento do livro de contos de Axé ali no Largo de São Francisco da Prainha, um abraço aqui para o meu amigo Rodrigo Santos, um dos autores dessa obra interessante que reúne 18 contistas, cada conto tratando do arquétipo de um orixá, enfim, mas, no sábado, nós fomos alcançados pela notícia da morte do sargento Leandro Rumbelsberger Silva, jovem ainda, menos de 40 anos, que morreu numa troca de tiros, ao que parece, naquela região do Salgueiro. É sempre muito deplorável a perda de um agente de segurança, esse é um trabalho dificílimo, trabalho complexo, que comporta elevadíssimo nível de risco, e nós sempre nos solidarizamos com a família desses policiais que morrem em serviço e não fazemos diferente em relação ao sargento Leandro. Ocorre que, na sequência da morte do sargento, a polícia militar, enfim, desfechou uma operação naquela comunidade, particularmente o BOP, não apenas o BOP, mas o BOP esteve à frente, e ao final de horas de operação no domingo, na segunda-feira, na segunda-feira, nós fomos surpreendidos pelos noticiários matinais com imagens de moradores do Salgueiro, particularmente da comunidade da Palmeiras, que retiravam de um manguezal, de uma área de mangue, oito corpos que ali tinham sido deixados, segundo os moradores narram, pela própria polícia. Um nono morto foi identificado na terça-feira, ele foi para o hospital antes, no domingo, morreu a caminho do hospital, não resistiu aos ferimentos que sofreram, no domingo, e foi identificado na terça-feira como sendo Igor da Costa Coutinho, segundo a polícia, teria sido ele o autor do disparo ou dos disparos que mataram o sargento Leandro. Tudo precisa ser investigado e averiguado. a delegacia de homicídios de Niterói, que tem jurisdição sobre São Gonçalo, está abrindo naturalmente um procedimento, o Ministério Público igualmente abriu um procedimento, mas algumas coisas chamam a atenção. E eu não quero aqui fazer juízo prévio, mas é muito importante investigar. A primeira coisa que chama a atenção é que a polícia civil, a polícia judiciária, a polícia investigativa, só tenha sido acionada 12 horas depois que a polícia militar deixou aquela localidade. Isso me remete a uma proposta que está tramitando na Assembleia, de autoria do deputado Carlos Mink, de minha autoria também, e de autoria do deputado licenciado Renan Ferreirinha, produto de uma agenda de trabalho de audiências públicas, inclusive, com vários setores especializados, da proposta que cria o Instituto de Polícia Forense, de Ciências Forense do Rio de Janeiro, como um instituto autônomo, como um instituto com autonomia para realizar o trabalho de perícia e que não esteja vinculado diretamente à Polícia Civil, já que a perícia precisa ter autonomia administrativa, científica, técnica, para apurar, para estudar, para adotar os seus procedimentos especializados, que são fundamentais para a elucidação dos homicídios que, às vezes, envolvem a própria polícia. E é por isso que essa independência é fundamental. Pois bem, a Polícia Civil só foi acionada 12 horas depois que a Polícia Militar deixou o local. Eu lembro que há denúncias, há relatos de vários moradores, insisto aqui, tudo tem que ser averiguado, checado, de que houve vilipêndio de corpos, houve, por parte, segundo os moradores da Polícia, atitudes absolutamente desrespeitosas, violentas, agressivas, mesmo com os mortos. Três dos mortos não tinham nenhuma passagem, absolutamente nenhuma passagem, nenhum registro, nenhuma anotação policial, criminal, e mesmo os que tinham. Aqui nós lembramos que as autoridades policiais investigam, prendem, quando há indícios ou, mais ainda, evidências, julgam, na verdade, o Poder Judiciário julga, mas não faz parte da missão do Estado executar. Execução não integra. as prerrogativas e competências do Estado na apuração, na investigação, na abordagem de criminosos, de bandidos, de qualquer natureza. Estes têm que ser tratados no mais absoluto rigor da lei. Entretanto, a polícia não pode ser em nenhum lugar, em nenhum lugar, sob nenhuma circunstância, sob nenhum aspecto, não pode ganhar as características de uma milícia oficial. Isso não pode acontecer. Isso, se acontece, ou quando acontece, é o arrepio da lei, é o arrepio do Estado de direito, é o arrepio dos direitos humanos, é o arrepio de tudo que fundamenta o funcionamento do Estado, do poder público, das suas forças de segurança, que fazem um trabalho muito importante, merecem valorização, merecem profissionalização, várias vezes vem a pauta aqui projetos desse teor, e nós apoiamos que é muito importante valorizar, profissionalizar, qualificar, reconhecer o trabalho de homens e mulheres que integram as forças de segurança do Estado, mas há uma distorção completa quando essas forças de segurança adotam atitudes de vendeta. Os agentes do Estado, policiais ou civis, não podem seguir a lógica ou agir sob a lógica do olho por olho, dente por dente, mas quem age assim é o crime, é isso que diferencia inclusive o Estado na relação com o crime. O crime age ao arrepio da lei, o crime age na lógica do olho por olho, dente por dente, o Estado não, as suas polícias não, então é preciso entender o que aconteceu, é preciso apurar o que aconteceu, é preciso que a perícia, embora tardiamente acionada, isso compromete demais, tem lei inclusive do MINK, disciplinando os processos, as etapas que devem ser cumpridas quando essas ocorrências se manifestam, e certamente uma delas não pode ser acionar a polícia civil, acionar a perícia técnica, 12 horas depois do ocorrido, ora, em 12 horas muita coisa aconteceu, em 12 horas o local do crime foi modificado, os personagens foram, as vítimas foram deslocadas do local onde foram vitimados, enfim, é muito importante que nós possamos apurar o que aconteceu, nós estamos ainda sob os resquícios da chacina de 6 de maio no Zacarezinho, a Assembleia Legislativa fez um esforço concentrado, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Comissão de Assuntos de Polícia, articularam em conjunto um grupo de trabalho, eu participei, ouviram, ouvimos vários depoimentos, foram várias oitivas, não é possível que mal tenhamos ainda sistematizado esses dados que ainda estão sob análise, agora estejamos diante de novo acontecimento, não importa que a quantidade é menor que no Jacarezinho, não importa, importa é a ocorrência em si mesma, é o fato em si mesmo que importa que eventualmente o Estado possa estar através de seus agentes públicos, através de suas forças de segurança implicados numa relação em práticas, melhor dizendo, totalmente ao arrepio da lei e associadas e assemelhadas àquelas que praticam o crime mais ou menos organizado, que a gente critica, que a gente quer punição, que a gente quer pressão, que a gente quer que a lei se imponha sobre eles com mais absoluto rigor. Por isso, faço aqui essa manifestação da tribuna, não tinha feito isso ontem, porque a agenda não me permitiu por causa da pauta de vetos, na segunda-feira não havia sessão plenária, mas de qualquer maneira é muito importante que, acho que é importante ressaltar que o esforço também da Procuradoria de Direitos Humanos da OAB, saúde aqui o doutor Rodrigo Mondego, que tem sido um baluarte na tentativa de esclarecimento, na tentativa de fazer com que a presença da OAB seja uma presença esclarecedora em relação a esses episódios, mas é gravíssimo que as famílias trabalhadoras da comunidade de Salgueiro, que as famílias trabalhadoras dos territórios de favela, dos territórios populares sejam repetidamente tratadas como sendo aprioristicamente criminosas, como sendo aprioristicamente suspeitas, isso é inaceitável. Portanto, que o Ministério Público, que a Polícia Civil, que a perícia técnica, apesar de tardiamente abordada, possam concluir suas investigações e possam ajudar a elucidar esses fatos tenebrosos. não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas. Depois retornaremos com as ordens do dia. Está suspensa a sessão. do dia. do dia. do dia. do dia.